Música Qual que é a fórmula ou o símbolo do zinco? Xêner, xêner, xêner Qual que é a fórmula do amônio? 4 mais 1 Show isso aí Qual é a fórmula da sacarose? 6, 6, 14, ou 6 Não Eu não sei H6, O12 Não É CH3, CO2 Não É CH3, CO2 C12, H6, O12 Não O HF é um ácido, qual é o nome dele? Vai, você precisa se pererê, velho HF Ácido folclórico, mano HF 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 É ácido clorídrico! Não! Qual é o símbolo do paládio? O CD? Isso aí, cara! Qual é a fórmula do ácido acético? Ai, eu estou hoje na sua parte... Ai, não sei! É o do vinagre! Eu sei que é o do vinagre! E ele não é paládio! Não, ele é coládio! É coládio! Tem um CH3 Tem um CH3 Tem um CH3 Tem um CH3 EOH Aeeeeee! O mol da soda cáustica em gramas é quanto? Soda cáustica NAOH O O tem 16, H tem 1 16 mais 1 dá 17 O NA, o NA eu acho que é 17 É 23 É 23 23 mais 17 40 40 Show isso aí! Bem jogado! O que que é GLP? 1, 2, 3 É o Gato! É o Gato! É o Gato! Gato que é verde de petróleo! Qual é a fórmula do gás carbônico? É CO2, né, meu? Qual é a fórmula do ácido senítrico? Não sei! HCN! Não, HCN! Qual é a fórmula do ácido nítrico? Ácido nítrico? É HNO3. Mandou bem, isso aí. O que é uma mistura heterogênea? É quando o coro parece uma de uma fase. Fechou? Tipo quando eu tô a areia em baixo e água em baixo. Isso aí! Cara, o principal componente da gasolina chama-se... Álcool. Etano. Etano. Álcool. Nem tu sabe nesses momentos, cara. Tem oito carbonos. Tem oito carbonos? Octano. Octanol, véi. Ácido octanoico. Que ácido, velho? Posso saber? Água. Octano. Octano. GNV. Gás. Natural. Ventilação. Não! Ventilação. Veicular, cara! Veicular! Cara, é combustível natural pra carro. GNV. Não briga comigo! Gás natural. Gás natural. Veicular. Veicular. Isso aí. Qual é a fórmula do ácido muriático? Porra! O muriático é por dentro? É HV. H? H. C4. H. Qual é a fórmula do ácido nítrico? H. 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 Qual é a fórmula da secarose? É a graze Meu, não é a graze Eu tenho certeza que é a graze É a graze Qual é a fórmula da secarose? A graze Mas o que é? É a graze, tenho certeza que é a graze Cara, me diz uma fórmula O troca que é do oxigênio O doi Qual é a fórmula da cal virgem? Meu Deus, eu não lembro se Cal virgem Ou se a É, se a Tem um, dois Se o horário não permite Qual é o símbolo do fósforo? P Qual é a fórmula da glicose? C, H12, eu sei C, H11, é C11 C11, H12 Qual é a fórmula do metano? Metano? H, C, O, H Agachou H, C, H, O É, C C, O, C Agachou é metanal Metano, metano É C Acrocarboxílico Não, homem C, H4 Metano é C, H4 Qual é a fórmula da zona cálcica? Pergunta pra mim que eu sei É só dois N, H Também pode ser Como é que eu separo álcool e água? Flutuada Flutuação 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 Decação 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 Me diz uma fórmula trópica do carbono Carbolo? Caramba Grafite CO3H2O Essa aí NÃO! Qual é o símbolo do Neônio? Qual é o símbolo do tungstênio? T-N Não, T-N Não, T-N Tungstênio! T-G A-G Não, é W Qual é a fórmula do ácido sulfúrico? H-S-O-3-4-2-1 H-2 S-O-4 C-H-4 Metano é C-H-4 A vaca é gás metano e quando a vaca peida ela sai H-H-O-3-2-1 T-N T-N e balando em cima do ano, é isso? Eu? Tá me chamando de pedócula. Aham, eu tô. A minha boca tá borrada por acaso. Tá. Tô. Você gosta de mil mais novos, é isso? É, eu acho que sim, né? Tá, então agora eu falei, qual é a fórmula da Calvirgem? Eu quero dizer que eu sou a luz. Eu sou a luz. Caipinha! Não é legal você botar a luz quando você fala isso? Eu sou a luz. Inés é L. Não, Inés é ácido clorídrico. Não, não é! C é termo. Agachou é metanal. Tá, o que que é? É ácido carboxílico. Amoxílico. Não, homem. Felipe. É um gás. É um gás líquido. Só da cáustica. Só da cáustica. SO menos não. Eu sei, pergunta pra mim que eu sei. Outra. Eu sei, pergunta pra mim que eu sei. é CH3 CO2 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 Lindo. Eu quero saber. Eu não sei. H6 O12 É CH3 CO2 Não. Qual é a fórmula da só da cáustica? Eu sei, pergunta pra mim que eu sei. É só doido. Outra. Eu sei, pergunta pra mim, homem. Pergunta pra mim que eu sei. POSSONOCLOCÓ. Meu Deus. POSSONOCLOCÓ. 4, 4, 4, 3, 3, 3, 3, 3. 3, 2, 1. 1, 2, 3. Oi, gente. Vai ser fácil. Vai ser fácil. Tem que me ajudar. É, como que é a palavra? W. O que é uma mistura heterogênea? Tungstenio. Tg. Ag. O que é? Não, é W. Mamama. Sorry. Já deu mais esse vídeo. Ele explica o maior bem. Ela que é burra.